Bom, não sei se vai ser o último vídeo de felicidade, que pode ser que eu acrescente algo futuramente. Lembre-se, o mundo está sempre em constante mudança. Eu só estou andando no norte, o que eu uso para me tentar ser um pouco mais feliz nessa face dessa terra. Correto? A partir desse princípio, lembre-te da tua lápide. E por que lembrar da tua lápide? O que é lápide, Tiago? É o que você quer escrito lá na tua cova, no teu caixão, onde você foi enterrado. É, não tem a lápide lá? Pensa o que você quer escrito lá. Bom, provavelmente esse é o propósito de vida. Alia o seu propósito de vida, as suas virtudes. Estou tentando juntar tudo agora, tá? A sua qualidade, a sua... Perdão, o seu talento que Deus te deu, que eu te ensinei, como descobri no vídeo passado aí. Olha aí que importância é isso. Anexa ao propósito. E transforma isso, que é mais importante ainda, para ficar louco demais, na lógica. Lógico que é em termos numéricos. A gente é medido em termos de número. Opa, tá dando clareza? Não. Então volta e assiste, rebobina esse vídeo aí. Assiste do início de novo. Eu falei sobre a lápide, correto? É o propósito que a gente quer escrito lá. Quando a gente for embora daqui da Terra, nem que seja para uma outra vida, se você acredita em reencarnação ou não. Eu respeito isso. Mas o que você quer escrito nesse momento de vida, agora lá, lá na final da tua lápide, associa a tua virtude, a tua qualidade, mas você precisa descobrir ela. Isso vai te dar o quê? Orientação. Então, opa, eu acho que agora eu clarezo em tudo. E deixa eu te pedir uma coisa. Nota tudo isso, pega esses vídeos todos aí, como ser um pouco mais feliz, tá? Porque foi um mecanismo que eu usei para mim. Você pode ter outras ideias. Eu não posso te forçar a mudar. O mesmo que dá certo para mim, não vai dar certo para você. Você tem que adaptar a uma maneira que seja mais fácil, seja... Já cansei dizer corrigido por causa disso. Pô, então agora eu falo certo. E tento me corrigir sempre. E não edito vídeo não, acho muito fuleiro. Não, não, eu respeito, perdão. Não vou falar que eu acho fuleiro não. É porque assim você conhece a minha persona, de verdade. Não sinto tentando mascarar quem eu sou, não. Bom, anota tudo isso daí que eu disse, por favor. Então, releia, pensa a respeito, reflita. Refletir é pensar, se perguntar. O que eu quis dizer com esse vídeo? Bom, o que é falta de orientação? Por que eu estou perdido? Você fazer perguntas a si mesmo, você vai descobrir que a maioria das respostas estava aí o tempo todo. Inclusive o segredo da felicidade. Então fique esperto. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Se você tiver amigos com dificuldade, ajuda eles, cara. Pelo amor de Deus, vamos fazer um mundo melhor. Eu acredito no mundo melhor. A gente pode falar que a ideologia, que as pessoas vão te bater, a gente recebe crítica. Então, e aí? Inclusive, falando nisso, eu vou pedir pra você assistir o próximo vídeo meu aí. Você desculpa, às vezes eu me emociono, engasgo, falo errado, mas esse que sou eu mesmo. Essa pessoa que você está vendo aí nesses vídeos, você camisa, às vezes, bem no início, falando errado, pronunciando errado. Cara, eu estou tentando fazer a minha parte. Eu sei que vou fazer muito ainda na face da terra. Eu sei que eu tenho um propósito. Eu estou tentando, talvez, trazer essa clareza pra você, porque eu sei que se eu ajudar você, eu sou ajudado. Então, eu acredito nisso. Então, é isso. Obrigado por você assistir meus vídeos. Obrigado por você gastar um tempo. Eu estou tentando fazer a minha parte. Ajuda um colega teu. Não precisa nem mostrar o meu vídeo pra ele, que eu não quero essas prosperidades de... Eu nem penso nesse negócio de... É claro, eu tenho meus interesses. Quero fazer um canal de publicidade. Quero ajudar milhões de pessoas. Esse interesse pessoal até é meu, assim, muito particular e peculiar da minha mãe. Mas, bom, você pode fazer a tua parte, mesmo que seja pequena. Não precisa sair pegando meu vídeo, postando no Facebook, divulgando por aí afora, não. Você faz isso se você gostar. Se você tiver dificuldade, às vezes, de se expressar essa ideia pra outra pessoa. Mas, se você entender o contexto de todos, ou de quase todos os meus vídeos, porra, você pode ajudar muita gente, cara, explicando da tua maneira. Então, eu só vou te pedir uma coisa. Faz tua parte. Eu estou tentando fazer a minha. Vamos tentar mudar o mundo, sei lá. Vamos tentar viver diferente. Teve um amigo meu que esses dias, e agora eu vou tentar ter um pouco aberto de mim, eu falo assim, pô, desliga disso, vou ouvir o passarinho. Cara, eu não vou deixar isso, cara. Eu quero usar o poder econômico, eu quero mudar o mundo, eu quero transformar com a minha qualidade, eu quero deixar isso tudo catalogado, deixar aí nesses vídeos aí. Porque, se um dia eu conseguir realizar meu sonho, eu sei que vai ter essa parada toda aí pra poder provar pra um montão de gente que todo mundo é possível de conseguir o que quer. Então, esse pra mim é o segredo da felicidade. Vocês me desculpam. Vou terminar o vídeo agora porque eu me emocionei demais. Fique esperto e se pergunte aí o que eu quis dizer com esses vídeos que eu gravo aí. Obrigado.